Jogos Mortais é conhecido pelo seu terror psicológico e suas armadilhas macabras, mas tem muita coisa por trás desse grande filme que conquistou milhares de pessoas nos anos 2000. No vídeo de hoje, contaremos 10 fatos de uma das franquias de terror de maior sucesso de todos os tempos, os Jogos Mortais. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Hoje a gente vai falar sobre sal. Olá, Amanda. Eu quero jogar um jogo. Esse filme eu tenho muito medo, porque eu tenho medo de alguém ver e fazer, mano. Eu penso que alguém vai ver e vai falar, ah, mano, eu acho que eu vou prender gente. Vou pegar as pessoas. E os caras não vão saber fazer igual o cara do filme e aí as pessoas só vão, todas não vão conseguir sobreviver. Eu tenho muito medo disso, de verdade. Cara, eu também tenho medo, mano, porque, tipo, mano, existe tanto louco na vida. Imagina o cara realmente fazer... Aí, eu vou ficar dando ideia ainda pra louco. Mas qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Então, eu digo o like pra todas essas pessoas que foram vitimadas nos filmes. Não, 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 não. Pro vídeo, pra história, cara. Tá. 23.333. 23.333 likes Na décima posição a gente vai falar sobre o lançamento do filme O primeiro lançamento foi feito em outubro Por conta do Halloween Como é um mês que o terror fica em alta Eles falaram, vamos lançar em outubro pra bombar mais E bombou muito, né? Eles tiveram um lucro de quase 100 vezes O que investiram Caramba Aliás, eles tiveram um lucro de mais de 100 vezes O que investiram Então pra eles eles viram que deu muito certo E depois disso, eles sempre lançaram em outubro Sempre lançaram no Halloween ali próximo Pra poder aproveitar esse hypezinho e manter a tradição Pô, mas também, imagina a galera já querendo se fantasiar E ver um filme daqueles no Halloween Deve ser massa ir no cinema ver um filme de terror fantasiado, né? É, deve ser da hora Aqui no Brasil vai usar fantasia como em outubro A galera suando igual um caramba, né? Agora na nossa nona posição a gente vai falar sobre os sonhos do James Wan E é o cara que escreveu e dirigiu o projeto dos Jogos Mortais Cara, ele é o pai de todo o negócio, né? E ele utilizou dos próprios sonhos, dos próprios pesadelos Pra ser mais específico Pra poder desenhar a maioria das cenas Caramba Porque ele se imaginava naquelas situações E falava, ui, isso é muito agonizante Vou passar pras pessoas Por isso que o terror é bem psicológico mesmo Porque como foi tirado da mente de um ser humano A gente tem uma empatia Porque o ser humano Por mais que ele seja diferente Ele tem uns medos meio parecidos, né? Esse medo de ficar preso Esse medo de estar na mão de alguém Ser torturado É, esse medo, exato, da dor Então ele explora isso E ele explora de uma forma muito diferente do terror até então O terror até então não mostrava o foco principal do filme Você tinha um vilão, mas ele quase não aparecia Que era pra manter o mistério e tudo aquele lance, né? E ele não Ele dá super zoom nos negócios Ah, então agora tem que cortar o braço Então filma só o braço Que agora ele vai cortar o braço E vai filmar cortando o braço E todo mundo sempre via nos filmes de terror O cara descendo a faca Depois o braço já cortado Mas não via o braço sendo cortado E foi aí que ele rompeu uma barreira muito forte E conseguiu fazer sucesso E o cara é muito bom em fazer filme de terror Ele participou dos filmes da Annabelle Pra vocês verem E também do Invocação do Mal Dois filmes cabreirás que eu não assisto, mano No Itapos a gente vai falar sobre alguns dos artefatos Que foram usados no filme Como por exemplo os órgãos Eles não tinham grana pra fazer tudo bem feitinho E pra comprar um órgão realista Que realmente pareça e que seja falso É caro Eles não tinham essa grana Então eles foram até um açougue E compraram órgãos de porco Porque isso parece um pouco com os nossos Então foram usados órgãos reais nas cenas Quando vocês viram lá as cenas Aquilo era um órgão real Só não era de um ser humano Sim, mas mesmo assim deve ser É um cabreiro pra caramba Na sétima posição a gente vai falar sobre o nome do filme Que é Sal Que pode ter duas traduções Ver no passado Que tenha também sentido, ligações Porque os jogos mortais só se iniciam Por conta de questões do passado Sim De vingança com questões do passado Também tem a tradução de serra Poderia ser Sal poderia ser serra E serra também é um objeto muito presente Em toda a franquia Tanto que começa e inicia Com um personagem Que tem uma serra O primeiro filme Tem dois personagens Que tem que cortar a própria perna fora Sim Certo? Aí tem um serrote, acho que é, né? Tem uma serrinha daquelas Ah, é verdade Uma serrinha de cana Aí eles tem que serrar A própria perna Um deles faz isso O que faz? Foge Mas a gente não sabe disso Só vai saber no último filme No final E aí descoberto No último filme Ele tava esse tempo todo Também por trás Porque ele sobreviveu E ele meio que passou A dar valor à vida Depois daquilo Então o que abre e fecha ali Toda a história Todo o arco Tem muita ligação Com esse lance da serra Também no filme Eu acho que foi no último da série Ele tem aquela cena Onde fica uma mulher No meio E os dois caras Empurrando a serra Um pro outro Pra ver quem que vai ficar Com a mulher Os dois Eram amantes dela Ao mesmo tempo E alguém tinha que morrer Pro outro ficar E era sempre um bagulho assim Um tinha que matar o outro Ou um tinha que sobreviver Porque o outro fez tal coisa Não, e essa cena é muito fofa Porque a mina vê que um Tá botando a serra Em cima do outro E fala Vai isso, eu te amo Vai lá Aí o cara vai fazer Aí o cara consegue reverter E joga em cima do outro Aí ela muda e fala Não, eu amo você na verdade Não sei o que Aí eles se olham E veem que ela não ama ninguém Aí eles fazem é com ela Tá ligado Aí eles tipo Fatiam ela inteira no meio E eles ficam de boa De boa não Porque os dois se rasgaram No meio, tá ligado Mas no final das contas Todo mundo sai Perfeito de casa Todo mundo se ferra Na sexta posição A gente vai falar justamente Dessa cena Do pé sendo cortado fora Porque ela é inspirada Em uma cena Do filme Mad Max De 1979 Então tipo Eu nem sabia disso Eu não sabia que tinha ligação Mas eles fizeram Inspirado já Numa cena existente A chave em esses cortes É o ferro tensile alto E vai te dar 10 minutos Para entrar com isso Agora Se você é sorte Você pode entrar E você pode entrar E você pode entrar Com o seu anjo E você vai ver Vai Na quinta posição A gente vai falar Do orçamento Lembra que eu falei Que eles tiveram Um faturamento muito alto Então Eles investiram 1 milhão e 200 mil dólares No filme É uma grana alta É Para várias coisas Para um filme Não é Não Não é quase nada Cara Se você tiver uma ideia Um grande filme Um filme de muito sucesso Por exemplo O Avengers Que é um filme de muito sucesso Sim Tem atores que recebem Até 50 60 milhões Um ator Para poder fazer um filme Imagina Para fazer O pagamento de todos os atores Da produção do filme De quem vai gravar De quem vai escrever Da direção É Os maquiadores Da maquiagem Equipamento Tudo cara É muita coisa Os lugares Para onde vai transportar tudo E tudo é caro Para caramba Tudo é muito caro O aluguel é tipo Na casa dos milhares de dólares Então eles fizeram milagre Com 1 milhão e 200 mil dólares E tiveram um retorno De 103 milhões de dólares Caramba Então o lucro Foi bom para caramba E eles conseguiram fazer Uma jogada muito boa Porque o diretor Conseguiu pegar Dois personagens distintos Tinha o cara lá Que era o Que seguia os outros Lembra que fotografava os outros Esse cara era muito agitadão E estava com muito medo Da situação em si E o outro Estava na dele O médico estava na dele Tranquilo E eram os dois tipos De reação que podia ter Se tivesse duas pessoas Muito Alguém em casa Que fosse mais tranquilo Podia não se identificar Sim E se tivesse duas pessoas Muito tranquilas Alguém em casa Que ia ficar desesperado Ia falar Não, eu ia estar louco Aí já Então tinha Para todo mundo se identificar E todo mundo ficava Meu, acho que ia ficar Bem assim mesmo A pessoa se identifica Um com o outro Porque meu Deus A situação Na quarta posição A gente vai falar O porquê Que eles disseram não Para DreamWorks Que era uma produtora Muito maior Uma distribuidora Muito maior Eles ficaram com medo De perder o controle Sobre o filme Eles sabiam Que ia existir Um investimento Muito maior Se fosse feito Pela DreamWorks Mas eles mantiveram Uma outra distribuidora A Twisted Pictures Que é aquela Que aparece girando O negócio Explode tudo Do início do filme Os armas farpados E eles fecharam Num contrato menor Mas para poder manter O controle em cima Eu acho legal Quando os caras fazem isso Cara, eu acho bom Porque também A DreamWorks Como é uma empresa Muito grande Eu acho que ela Ia querer tomar uma parte Tá ligado Que nem ele Claro É tipo A outra Segurança também Eu acho É, a outra Deixou ele dirigir Porque sabia Não, ele é o cara Ele tem todas as ideias A outra Ele queria meter o dedo Mas provavelmente Ia ser o que? Ia vir nos padrões Que tinha no cinema E não ia ter Esse super zoom Ah não Não ia ter tudo isso Que fez os jogos mortais Ser o sucesso É, isso é verdade Ia ser só mais um filme Na terceira posição A gente vai falar Do boneco O Billy Esse boneco Cara Foi totalmente feito Pelo diretor Tipo, o diretor Fez com papel machê Bola de tênis E tinta Umas coisas assim Muito tipo Como é o nome? O Arte Ataque É, o Arte Ataque Fazer isso O Arte Ataque Criou esse boneco Da desgraça Imagina você ver Um boneco desse De noite na rua O que você faz? Tem que chegar Na bicuda Mas agora Sem motivo Agora eu fiquei feliz De saber que ele é feito disso Porque se eu visse Um bicho desse Ia dar um tapão Aí ele se desmontar todo Desmontar inteiro Na segunda posição A gente vai falar Sobre as gravações Que foram todas feitas Dentro de um armazém Quase todas Quase 100% do filme Foi feito dentro de um armazém Então imagina Tudo gravado no mesmo lugar Eles gravaram inclusive Até cena de carro lá dentro Com o carro estacionado Os policiais dentro E pra mostrar Que o carro tava em movimento Eles ficaram com pessoas Chacoalhando assim Agachadinha Chacoalhando o carro O que que eu falei? Amém 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 Seis dias foram no banheiro Que é a maior parte Do filme Do primeiro filme Além disso Além do processo De gravação Foi respeitado O processo de cronograma Eles gravavam Na sequência Do filme mesmo Tem muito filme Que os caras Não gravam na sequência Gravam na sequência Totalmente desregulada Porque as vezes tem que aproveitar O mesmo lugar Várias vezes No filme Ou até mesmo O ator É porque por exemplo Pode ser que apareça O mesmo ambiente Em várias partes do filme Então vai gravar Já grava tudo Que vai aparecer Entendeu? Não vai alugar O mesmo local Várias vezes Pra ir gravar Então eles aproveitam Já fazem tudo uma vez Nesse caso não Eles fizeram linear Os caras fazendo passo a passo E não foi contado O fim do filme Pra eles Então eles não sabiam Que no final O cara do meio Ia se levantar Eles queriam pegar Uma reação Tipo natural Então imagina os caras Tipo Obviamente Sabia o cara No meio Não tava Sem vida Que era um ator Que tava ali Mas quando o cara Levanta Eles não saberem disso Até o final do filme Muito legal né Cara É muito da hora Quando acontece Essas paradas De roteirista Com ator Tá ligado Que eles tentam Prender o ator O máximo possível Na história E o ator Fica tipo E surpreender ele ainda É É um bagulho Muito louco Bom Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aí Qual outro filme Você quer ver O 10 fatos aqui Beleza Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti